Você sabia que para você pontear uma viola, você tem que aprender as escalas chamadas de duetadas, que são as escalas formadas por duas notas, que alguns chamam de bicordes também, um acorde de duas notas? Eu sou o violeiro Angelim e eu vou te dar essa e outras dicas muito interessantes para você pontear a sua viola. A escala duetada lá na mais é porque você tocar a nota principal que você está tocando com uma terça. Normalmente você pode ter as sextas também, mas você está tocando com as terças. O que é a terça? Eu toco o Dó, a primeira vela está em Ré abaixo, Dó, Ré, Mi, conto três notas. Então eu coloco o segundo dedo na Mi. Se eu ando para o Ré, Ré, Mi, Fá sustenido. Por quê? Porque a escala de Sol tem um Fá sustenido. Por isso a importância da gente saber as escalas. Depois se eu vou para o Mi, eu vou tocar ele com Mi, Fá, Sol. Então eu vou ter mais um desenho. E assim eu vou montando cada dupla de notas até montar toda a minha escala duetada. Eu estou fazendo no primeiro com o segundo par, mas depois eu faço em todos os outros pares, seguindo a mesma regra. Espero que você tenha gostado dessa dica. Eu vou pedir para você seguir minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que ele alcance o número maior de violeiros, curta meus vídeos no YouTube, ative o sininho, para que a gente consiga alcançar o número maior de violeiros, que assim como você, tocam e gostam da viola brasileira.